Hoje, nesse dia em que você estreia aqui na TV e Rede Diário do Sertão, o Souza teve mais um fato político. Você que está acompanhando tudo. Zenildo Oliveira desistiu de ser pré-candidato a prefeito. Sua opinião, Josival, acerca dessa desistência do Zenildo? Já vinha dando indícios há algum tempo de que Zenildo talvez não tivesse reunido talvez forças populares para ser candidato. Tanto que, nos últimos dias, havia muita movimentação em torno da defesa da candidatura do chefe de gabinete, o Helder, com a candidatura dele. Provavelmente, as pesquisas estejam indicando essa dificuldade de Zenildo. Apesar de ser muito divulgado, ter uma participação muito forte na mídia, mas é que política, na verdade, é difícil você entender como é que o povo, de repente, simpatiza mais com um nome do que com o outro. Ele está alegando aí as questões empresariais. Tem isso também. Mas eu acho que essa é a grande mudança. Essa é a grande... Talvez escolher um candidato que seja mais forte do ponto de vista eleitoral. Então, apesar de Tairone ter uma gestão muito aprovada, parece aprovada, a eleição de Souza não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque o candidato das oposições provavelmente será Gilberto Sarmento, que termina representando uma baixa no esquema de Tairone, lá de trás. Gilberto se soma à oposição para ser esse candidato. Acho que essa vai ser a saída lá de Souza, uma polarização, de fato, com a oposição um pouco reforçada dessa vez.